Mateus 5, queridos, verso de número 4 é o nosso texto, o Reverendo Alexandre iniciou hoje a nossa nova série de sermões, a partir do verso de número 3, e aí então agora vamos trabalhar o verso de número 4. Vamos ler juntos, temos aí também projetado, juntos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Não é interessante, queridos, essa bem-aventurança que no primeiro momento ela parece até um pouco antagônica, na verdade parece até agora um grande paradoxo, é como se Jesus estivesse dizendo, felizes são os infelizes, felizes são os tristes, esse paradoxo aqui, queridos, trazido por Cristo, na verdade nos mostra uma oposição de Jesus, na verdade, a tudo aquilo que nós conhecemos. Reverendo Hernandes Dias Lopes comentando também essa passagem, ele afirma, toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, a busca de emoções, dinheiro, entusiasmo, a busca por diversão, por entretenimento, é uma expressão do desejo do mundo de evitar exatamente o que Jesus nos diz que devemos ter, choro. e não é verdade, o mundo, o tempo todo vai nos dizer, não, 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 não chora, não, 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 não fica assim, não, 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 enxuga essas lágrimas, mas vem Jesus e nos diz que na verdade felizes são justamente aqueles que choram, os tristes, felizes são esses porque serão consolados. William Barclay, ele afirma que a ideia desse texto aqui, portanto, seria essa, bem-aventurado o homem que está espiritualmente entristecido por causa do seu próprio pecado e da sua indignidade. Felizes os entristecidos por seu próprio pecado. E que tristeza é essa, queridos? Que Jesus então aqui coloca e que pode, de fato, nos trazer felicidade agora. Thomas Watson, um puritano inglês, ele afirma assim, A palavra que Jesus usa para choro significa lamentar profundamente, prantear o morto, dando ali uma ideia de tristeza que deprime de tal maneira que não se tem mais como segurar o choro. E Lloyd-Jones comentando essa bem-aventurança, ele afirma que esse texto combate justamente o espírito da nossa época. O nosso tempo diz que infeliz é quem chora. Chorar, queridos, é um termo aqui mais forte dentro do grego para aquilo que é a dor, para aquilo que é o sofrimento. Lá na Septuaginta, aquela tradução grega do Antigo Testamento, em Gênesis 37, verso 34, que mostra ali Jacó lamentando, chorando por saber que José, seu filho, estava morto, né? Mostra um pouco, então, da intensidade do choro aqui, dessa bem-aventurança. Diz o texto, temos aí também na nossa projeção. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Para o judeu, ao ouvir Jesus, então, afirmar assim, bem-aventurados os que choram. Viria logo à mente a memória desse judeu que esse choro era, de fato, um choro doído, um choro de lamento. John MacArthur, ele afirma que essa expressão aqui usada por Jesus, para aqueles que choram, é a mais forte dentre as nove palavras gregas na Bíblia, para descrever o sofrimento. A tristeza colocada aqui por Jesus, não é a tristeza simplesmente por uma dor. John Stott, ele afirma que a tristeza aqui é justamente a tristeza pela perda da inocência, pela perda da justiça. Jesus, então, aqui nos fala sobre essa tristeza, a tristeza do arrependimento. E veja, nem todos os que choram serão felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Por isso que Watson diz que o choro carnal é aquele em que uma pessoa, então, lamenta a perda das coisas exteriores e não exatamente a perda da pureza. E é exatamente esse o tipo de choro, da perda da pureza, que Jesus, então, nos fala. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo escreve assim, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existem alguns personagens na Bíblia que até choraram, queridos, mas não exatamente um choro como esse que Jesus nos coloca aqui, de um arrependimento sincero. Lá em Êxodo 15, vai nos mostrar ali, é que Faraó até chorou por ter libertado o povo de Deus. E ele se arrependeu, sem dúvida, por ter liberto o povo do Senhor, então, ali, ele chora. Não é esse tipo de choro, queridos, que Jesus, então, nos mostra aqui, como o apóstolo Paulo coloca, essa tristeza do mundo. O choro que Jesus nos mostra também, queridos, não é um choro agora de remorso. Judas Iscariotes, ele chora de remorso por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez, entregando ali Cristo por algumas moedas. Não é esse choro, fruto de um simples arrependimento. Não é um choro também por medo das consequências do pecado. Gênesis 4, 13, Caim diz, quando Deus, então, agora o confronta sobre a pessoa de Abel, ele diz assim, então, disse Caim, Gênesis 4, 13, temos aí também. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Não é esse tipo de choro, queridos. Não é o choro por medo do castigo. Não é o choro por medo do inferno. Por exemplo, seria o caso aí de um ladrão, quando é pego ali pela polícia, em flagrante, ele vai ser punido, ele sabe que será ali preso, ele sabe que consequências virão pela sua falta e, então, ele chora. Mas não é esse choro que Jesus nos fala. O choro que Cristo coloca é um choro diferente. Reverendo Hernandes, ele afirma que felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar pelas suas próprias imperfeições. O pecado é para eles verdadeira tortura. Quando se lembram dele, choram. O pecado é para eles carga muito pesada e dificilmente o suportam. Esse é o choro, queridos, que Jesus, então, nos fala. É aquilo que Paulo coloca lá em Romanos 7, quando afirma que não consegue fazer o bem, mas o mal que ele não quer fazer, ele o faz. Chorar pelo pecado é o caminho para agora nos livrar da morte, da condenação eterna. Podemos chorar pela perda de um ente, pela perda de uma pessoa querida, mas o choro colocado aqui por Cristo é um choro que vai além. É um choro espiritual, da alma. É um choro que, na verdade, agora, ele nos traz benefícios. É um choro que nos acompanhará em nossa caminhada cristã. O choro pelo pecado, queridos, é um sinal de um novo nascimento. Tal qual agora uma criança que, ao nascer, então, ela ali chora naquela maternidade, nos braços ali, daquele médico, aquele que nasce de novo, também chora quando peca. Um coração de pedra, queridos. Ele não se derrete pelo seu pecado, nem mesmo pelo pecado dos outros, mas, na verdade, ele, inclusive, se alegra principalmente com o pecado do outro, porque ele se identifica agora com aquele pecado. Mas, o que nasce de novo, ele chora pelo pecado. Ele chora por não conseguir não pecar. E, em última instância, o choro pelo pecado, ele vai produzir, sim, alegria, porque contribui para, agora, abrirmos mão, justamente, daquilo que nos escravizava. O que chora pelo pecado, ele tem uma recompensa. Ele será consolado. Jesus está falando aqui, então, desse tipo de choro, que é fruto de um reconhecimento de pecado, de arrependimento. Mas, você pode até pensar que, quem sabe, aí, ultimamente, você não tem tido esse tipo de choro com frequência. João MacArthur, ele afirma que nós devemos, então, limpar, tirar os empecilhos que, agora, nos impedem de chorar. Muitas vezes, os nossos corações, eles vão ali, se endurecendo, eles vão, como que criando, agora, camadas, e, simplesmente, paramos, até mesmo, de perceber o pecado em nós. Começamos a dar, até, outros nomes, para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Começamos, também, a transferir a culpa pelos pecados, para os outros. O coração, dessa forma, queridos, ele não conseguirá chorar pelo seu próprio pecado. Até no meio da igreja. Alguém pode, simplesmente, diminuir o que é pecado, tratando como, se fosse, aí, quem sabe, algo do nosso tempo, algo típico, na modernidade. O pecador, que se arrepende, de sincero coração, ele chora, clamando, que Deus, agora, o livre, que Deus, o liberte, daquele pecado. Ajude-me, a não pecar contra ti. Então, perigosamente, queridos, nós, então, vamos ali, criando, uma série de barreiras, para, não percebermos, que, pecado, é pecado, tratamos, por vezes, como, quem sabe, aí, um transtorno emocional, o que, por vezes, não é um transtorno, mas, um pecado. Sabemos que transtornos existem, mas, nem tudo que é algo, só, da esfera emocional, mas, por vezes, isso pode, também, vir para, essa, nossa, esfera espiritual. Assim, o primeiro passo, para nos tornarmos, então, uma pessoa que chora, pelo pecado, é, então, nos livrando desses empecilhos, nos livrando daquilo, que nos impede, agora, de perceber os nossos pecados. É preciso que eliminemos, tudo aquilo, que, agora, endurece o nosso coração. São coisas, queridos, que fazem, até, resistirmos ao Espírito. E, essas coisas, vão ali, transformando o nosso coração em pedra, um coração insensível. E, coisas, como, imagens, aí, de guerra, de violência, pornografia, entre tantas outras coisas, que vão ali, desensibilizando o nosso coração. E, assim, nós, então, agora, não choramos pelo pecado. O desespero, queridos, também é uma forma de desensibilizar o nosso coração. Jeremias, 18, verso 12, diz o texto. Mas, eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará, segundo a dureza do seu coração maligno. Aquele, queridos, que não vê esperança, aquele que não vê saída, buscará, agora, os seus próprios interesses. E, assim, essa pessoa, ela, não vai ver a misericórdia do Senhor, o seu cuidado amoroso. Não existe pecado, que não possa, integralmente, ser perdoado, quando, agora, levado com arrependimento e fé diante do Senhor. Não se desespere, ao ponto de pensar que não tem jeito, que os seus pecados, aí, quem sabe, são grandes demais. Mas, esse discurso, queridos, até, no primeiro momento, pode até soar como, aí, piedoso, mas, na verdade, é, até mesmo, um tipo de soberba. A soberba, também, é outra coisa, que nos impede, também, de chorar, que endurece o nosso coração. O soberbo, ele diz, não, tem gente, até, muito pior do que eu. E, assim, essa pessoa, agora, na verdade, ela, começa a se comparar com os outros. Presunção, queridos, também é algo nocivo, para aqueles que desejam chorar. Presunção de achar que nós podemos fazer, então, do nosso jeito, que nós temos o controle sobre tudo aquilo que fazemos. Não, 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 eu paro, quando eu quiser. E, isso, leva, agora, automaticamente, essa decisão de parar, de acertar a vida, para o dia de amanhã. Para amanhã, e depois, e depois, procrastinação. Isso tudo, queridos, vai, de alguma forma, se avolumando, nos nossos corações, nos deixando, agora, mais duros, nos cegando, ao ponto de, não vermos mais o pecado, como pecado. E, claro, nós não choramos mais pelo pecado. Existem, também, queridos, aquelas pessoas que, se escondem, atrás desses grandes muros, e, na verdade, eles, agora, nem se abrem, não permitem acesso, aos seus corações. São pessoas que, se escondem, atrás de, muitos argumentos, possuem argumentos para tudo, tudo tem para eles, algum tipo de justificativa, para fazerem, o que fazem. Isso tudo, faz com que o coração, então, agora, se endureça. Não permitindo, que a pessoa, então, reconheça, que o pecado, é, de fato, pecado. Mas, então, como, se livrar, queridos, desses empecilhos? Como cultivar o coração, que, de fato, agora, chora pelo pecado? Devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para a cruz. A nossa noção de pecado, ela é proporcional, ao tamanho de Deus, no nosso coração. Quanto menor for o Senhor, para você, mais comum, mais natural, será o pecado. se você enxerga Deus, como um ser distante, impessoal, o pecado, então, para você, não vai ter, aí, uma grande dimensão. O pecado é, justamente, queridos, quando agora, maculamos, essa santidade pura, e santa do Senhor. É quando manchamos, a grandeza, a perfeição, de Deus. Não tem como, você olhar, para o seu pecado, e chorar, por seu pecado, se você, não voltar, os seus olhos, para o Senhor, buscando conhecê-lo, cada dia a mais. E esse conhecimento, passa agora, por uma vida também, de leitura da sua palavra. E veja, não apenas uma leitura, como se fosse aí, uma grande receita, para agora, superarmos isso, ou aquilo outro. Lembre-se que, a Bíblia, ela, nos revela, uma pessoa. Ela foi escrita, para Deus, revelar a si mesmo, em Cristo Jesus. E revelar, também, quem somos, a luz, de tudo isso. Quando nós, então, abrimos as nossas Bíblias, agora, para lermos, nós devemos, principalmente, ter aqui, algumas questões, em mente, quando assim fizermos. Primeiro, quem é o Deus, que escreve a Bíblia? Quem é o autor, queridos, por trás disso? Segundo, quem eu sou, então, agora, a partir disso, a partir daquilo, que a Bíblia, nos diz? Não é, o que eu sou, a partir daquilo, que os outros, pensam de mim, mas, aquilo, que a própria palavra, revela, a meu respeito. Na medida, que nós, então, conhecemos Deus, que nós conhecemos, quem Deus é, quem é Jesus, o que Ele fez, para nos salvar. Na medida, que nós entendemos, essas coisas, o pecado, então, agora, vai tomando, um significado, de fato, real, para mim. E assim, nós vamos, então, nos constrangendo, vamos nos arrependendo. Por isso, queridos, que não há outra maneira, precisamos olhar, para a palavra de Deus, e buscar o Deus, dessa palavra. quem é Jesus, o que Ele fez, também, perguntar para o texto, quem somos nós, o que devemos fazer, como devemos viver, à luz, dessa palavra. E a Bíblia, queridos, ela, de fato, nos chama, para um relacionamento, nós e o Senhor. Não encare a Bíblia, como um livro, do que pode, ou não pode, se fazer. Não leia a Bíblia, como um livro, para agora, quem sabe, lidar aí, ânimo, para mais uma semana. Leia a Bíblia, para você se relacionar, com esse Deus maravilhoso, que agora, se revela a nós, o Deus e Pai, do nosso Senhor, Jesus Cristo. e a lógica de Deus, queridos, nós sabemos bem, é uma lógica, diferente, da lógica do mundo. Em sua palavra, Jesus nos diz, que feliz, portanto, é esse que chora. Já o mundo, vai nos falar, não, não, não chora, não. Lucas 6, 25, nos diz, ai de vós, os que agora redes, porque é a vez de lamentar e chorar. O choro em Mateus 5, 4, então, agora aqui, é explicado também por Cristo. É o tipo de choro que, não me permite, portanto, agora, dar risadas, das coisas, que o mundo dá risada. É o choro, queridos, por causa do pecado. O nosso Deus, ele não se alegra, ele não ri, daquilo, que o mundo ri. E perceba como, até mesmo, agora, as nossas emoções, elas começam também, a ser moldadas, pelo Deus, que se revela, nessa bem-aventurança. Além disso, essa bem-aventurança, ela nos mostra, um Deus pronto, a consolar. Um Deus amoroso, um Deus acolhedor, um Deus que, não precisamos, ter medo, de agora, nos aproximarmos, dele. Mas, os nossos primeiros pais, em um determinado momento, se esconderam. Ficaram ali, com medo de Deus. E por quê? Porque eles sabiam, que havia, algo de errado neles, a partir do momento, que pecaram. Quanto mais próximos, de Deus, mais próximos, estaremos da luz. E quando, então, nos aproximamos da luz, melhor é agora, para enxergarmos, as impurezas, enxergarmos, as manchas, enxergarmos, agora, as sujeiras. Mas, nosso movimento, por vezes, é outro. Ocupamos, as nossas mentes, com imagens, com rotinas, com trabalho, com barulho, e não, paramos, diante do Senhor. deixe a Bíblia, queridos, chamar, pecado, aquilo que é pecado. Quando nós fazemos, esse diagnóstico, o passo seguinte, agora, é desfrutarmos, da graça, dessa graça, que cura, dessa graça, que age, dessa graça, que transforma, para então, mudarmos de vida. Conheça a Deus, conheça, seu Filho, Jesus Cristo. Ore, pedindo então, um coração contrito, na sua presença. E a última pergunta, então, que nós podemos fazer, como saber, se eu sou, então, um dos que choram, como então, Jesus aqui, coloca nesse texto. Veja, querido, se você, é sensível, ao pecado, ou quem sabe, você dá risada, do pecado, ou ainda, se você, é alguém, que ignora, o pecado, ou então, se é alguém, que na verdade, tem prazer, no pecado. Sabemos, se fazemos, ou não, parte, desse grupo, dos que choram, pelo modo, como nós, lidamos, com o pecado, seja na nossa vida, seja também, na vida, do outro. Nossa chamada, é para conhecermos, o Senhor, e o buscarmos, buscarmos, o seu consolo. E o que seria, queridos, esse consolo, esse consolo do Senhor, para aqueles, então, que choram pelo pecado, é quando, nos arrependemos, e Ele vem, então, e nos perdoa. É uma prova, queridos, de que, nós estamos arrependidos, essa prova, é quando Deus, então, nos dá, o poder, para agora, não vivermos mais, na prática do pecado, esse é o consolo, consolo, para os que choram, por causa do pecado, é saber que Deus, então, nos perdoa, quando nos arrependemos, com fé, nós confiamos, na obra de Cristo Jesus, e assim, nós sabemos, que nós, então, temos, agora, um poder, dado a nós, pelo Senhor, que transforma, agora, os nossos desejos, que transforma, agora, as nossas vontades, somente, com esse poder, é que, então, nós, conseguiremos, conseguiremos, verdadeiramente, mudar, as nossas vidas, Jesus, consola, os que choram, por causa do pecado, os perdoando, lhes dando, o poder, para não viverem mais, praticando o pecado, e assim, querido, você descobrirá, ao longo aí, da sua caminhada cristã, como é bom, viver, com uma, consciência, em paz, diante do Senhor, um coração, perdoado, tudo aí, tratado, diante de Deus, sem pecados, ocultos, sem pecados, encobertos, Ele te conhece, aquele, que, já, se confessou, ao Senhor, que já, se arrependeu, agora, então, poderá, desfrutar, dessa, alegria, e de, deitar a sua cabeça, no travesseiro, em paz, que o Senhor, nos dê, um coração, assim, sensível, ao pecado, um coração, desejoso, de conhecer, mais de Deus, mais da lei, de Deus, mais da graça, de Deus, e que possamos, buscar, esse consolo, do Senhor, o perdão, esse poder, para, não vivermos, pecando, em Isaías 61, versos 1 e 2, o profeta, ele escreve ali, sobre Jesus, sobre, o seu ministério, sobre, a sua obra, assim, o Espírito, do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor, me ungiu, para pregar, boas novas, aos quebrantados, enviou-me a, curar, os quebrantados, de coração, a proclamar, libertação, aos cativos, e a pôr em liberdade, os algemados, a pregoar, o ano aceitável, do Senhor, e o dia da vingança, do nosso Deus, a consolar, todos, todos, os que, choram, Jesus Cristo, hoje, portanto, te consola, se você, de coração, sincero, se arrepende, dos seus pecados, bem-aventurado, feliz, você será, se chorar, por seus pecados, porque você será, pelo Senhor Jesus, consolado, amém? Vamos orar, queridos? E você vai ter aí, um minutinho, de oração silenciosa, você vai pensar, acerca, daquilo que foi colocado, quem sabe, alguma coisa, falou um pouco mais alto, aí, o seu coração, quem sabe, você tem convivido, com algum tipo, de pecado, oculto, encoberto, quem sabe, você, não tem conseguido, chorar, pelo seu pecado, se derramar, diante do Senhor, entregar, de fato, e verdadeiramente, a sua vida, aos pés do Senhor, porque, aquele que chora, e reconhece, o seu pecado, é porque, quer agora, andar, diferente, e você tem, essa oportunidade, agora, nessa noite, de orar ao Senhor, e falar, Senhor, me livra, desse pecado, me ajude, a, me ver livre, dessa falta, dessa escravidão, desse sofrimento, quero deitar, e logo, pegar no sono, porque, eu sei que o Senhor, cuida, vela, o meu sono, querido Deus, como tua igreja, aqui reunida, nesse lugar, pai, a tua palavra, é muito clara, quando, nos chama, agora, a chorarmos, um choro, que não é, um choro, qualquer, um choro, que na verdade, é um choro, de libertação, um choro, que, o Senhor, propicia, através, da obra, maravilhosa, do seu filho, na cruz do calvário, um choro, daqueles, que, de sincero coração, se arrependeram, dos seus pecados, das suas faltas, e agora, de joelhos, contritos, com os olhos, em lágrimas, reconhecem, o teu senhorio, ó Deus, nos ajude, a que, possamos chorar, dessa forma, que o nosso coração, Deus, de fato, se torne, um coração, de carne, não de pedra, um coração, sensível, Senhor, ao seu toque, a sua providência, ao seu agir, a sua graça, as suas misericórdias, maravilhosas, a sua compaixão, ó Deus, que tenhamos, Senhor, uma vida, diária, constantemente, com o Senhor, ao nosso lado, e que entendamos, que, ao caminhar, conosco, nós somos, felizes, mas, temos sim, uma responsabilidade, de caminhar, de forma reta, justa, santa, porque, assim, é o Senhor, ó Deus, receba, aqui, cada, súplica, cada, oração, de forma, sincera, colocada, Deus, pelo seu povo, que, alegremente, chora, chora, porque, sabe bem, que foi suficiente, o sacrifício, na cruz do Calvário, e, hoje, temos, esse, livre, acesso, ao teu trono, de graça, e bênção, obrigado, Senhor, obrigado, por sermos, tua igreja, seu povo, aqui, nesse lugar, que o Senhor, abençoe, pai, cada, lar, cada família, aqui, representada, para mais, uma semana, debaixo, do teu cuidado, debaixo, da tua graça, em nome de Jesus, nós choramos, amém.